Olá, meus alunos, alunos do Centro Universal de Fares Vítor, do curso de Direito. Aqui, Fernando Negreiros, para tratar com vocês da prova de processo civil da OAB deste ano, o exame 37. Eu acho até que teve, em alguma medida, um pouco, foi um pouco mais até, mais difícil. Não é que chegasse a ser difícil totalmente, mas tinha questões bem interessantes, bem sutis. Eu vou fazer um comentário informal, sem consultar aqui, sem referir as questões, porque eu suponho que vocês já estão com elas aí, e é que eu menciono um outro trecho, posso ler um outro trecho. Como nós sabemos, as questões da OAB, do processo civil, começam na 51 e vão até a 57. Então, a primeira questão, a questão 51, traz o tema do processo de execução, da execução extrajudicial, no caso. E o tema, especificamente, versa sobre a penhora. Ora, a penhora de bens, sim, existe uma lista, existe uma ordem, estabelecida no artigo 835 do Código, que diz que, preferencialmente, a penhora será em dinheiro. Mas aí, o que é importante na interpretação da prova, você começa a ganhar ou a perder uma questão, que é a interpretação do texto, é o adverbo preferencialmente. Preferencialmente, não significa de modo exclusivo, não significa que apenas o dinheiro será objeto de penhora. É claro que se houver essa possibilidade, a penhora feita de ativos bancários, de ativos financeiros, através da penhora chamada de online, é o ideal. Mas, mas, não é a única. E é por isso que nessa questão, todas as opções que apontassem, ou pela impossibilidade de substituição da penhora em dinheiro, ou pela impossibilidade de fazer qualquer outro tipo de penhora que não fosse essa, estariam erradas, com certeza. As alternativas A, B e D, tem esse problema. A alternativa correta é a alternativa C. E aí tem um detalhe importante que eu acentuo sempre. As provas da OAB, estilo Fundação Getúlio Vargas, são letras da lei. E, de fato, você encontra isso, essa referência, no parágrafo 2º do artigo 835. Tudo bem, você não está com o código, não pode consultá-lo. Mas lembrar disso, então. Sim, a penhora preferencial é em dinheiro, mas não é a única possível. É possível substituí-la, é possível substituí-la por garantia. Uma garantia que corresponda ao valor da dívida, mais 30%. Isso se resolvia pela letra da lei. Na segunda questão, nós temos o chamado recurso de embargos de declaração. Um recurso que a gente conhece muito bem, isso é um processo civil 4. Um recurso que, como nós sabemos, se destina a atacar certos vícios específicos da decisão judicial. Que pode ser a obscuridade, a contradição, a omissão, o próprio erro material. Importante entender que esse recurso não tem efeito suspensivo. Não se pode confundir o efeito que ele tem de interromper os demais prazos recursais com o chamado efeito suspensivo. Efeito suspensivo é aquele que suspende a eficácia da sentença, da decisão judicial de modo geral. E esse efeito, em princípio, é da apelação, não de outros recursos. Agora, no caso específico, havia a alternativa C, que, de fato, afirma que os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão, mas interrompem a fluência dos prazos dos demais recursos. Era a única opção correta, a alternativa C, para a questão 52. Na questão 53, essa sim, tem uma sutileza muito interessante. Essa deve ter levado muita gente a se equivocar. É natural, e, inclusive, eu soube que chegou-se a suscitar a possibilidade de anular, o que não é o caso. Basicamente, nós estamos falando de dois temas. A questão da modificação do pedido, após ser feito, e a questão da decisão surpresa. Fundamentalmente, a autora pede prestações de aluguel vencidas de janeiro a junho. O réu é citado. E aí surge o primeiro ponto específico que tem que ser mencionado. Enquanto o réu não é citado, o autor é livre, absolutamente livre, para fazer o que quiser. Desistir da ação, modificar o pedido, a causa de pedido, incluir-lhe em desconsorte, excluir. Tudo isso ele pode. Após o réu ser citado, a coisa muda de figura. Porque ele continua a poder isso aí, mas ele fica sujeito a consentimento, a anuência do réu. Então, depois de citar o réu, a autora descobre que não colocou a prestação de júlio. O pedido limitava-se a junho. E o juiz permite que ela altere sem sequer ouvir o réu. Essa é a questão proposta. Há uma sutileza na questão, porque ela leva ao engano do artigo 323, que fala em prestações vencidas e vincendas. De fato, quando se pedem prestações já vencidas, incluem-se as vincendas. Não há dúvida nenhuma. As vincendas são aquelas que vão vencer no curso da ação. Só que aqui não havia petições vencidas. Todas eram vencidas até julho. Ela pediu só até junho e depois fez alterar o pedido sem permitir, sem que o autor fosse ouvir de consentir. E é por isso que a alternativa B, no caso, é a alternativa correta. A de que não poderia haver alteração, sem o juiz equivocou-se, não poderia modificar o pedido sem ter ouvido e obtido o consentimento do réu. A sutileza era essa tentativa de enganar você com a questão das prestações sucessivas. Realmente, quando se pedem prestações vencidas, as vincendas subentendem-se. Só que aqui todas já estavam vencidas e isso altera por completo. Enfim, na questão 54, o tema é a consignação em pagamento, a ação de procedimento especial daquele que quer pagar, porque pagar é um direito também, não é só um dever. Eu tenho o direito de pagar. Eu tenho o direito de não querer que o meu nome seja colocado numa lista de negativação. Então, eu tenho o direito de pagar e, por algum motivo, o credor não está querendo receber. E aí eu entro com a ação de consignação em pagamento. Essa ação tanto está prevista no Código de Processo Civil como no próprio, como no Código Civil está prevista a consignação como meio de extinção das obrigações. Nessa questão, novamente letra da lei, a única resposta correta é a resposta da alternativa C, porque se exige que a consignação seja feita contra os credores incertos e exige-se que seja feito o depósito. Sim, tem que fazer o depósito. Falar em desnecessidade de depósito é equivocado. É condição sine qua non, para a ação de consignação, que se faça o depósito. Então, qualquer alternativa que afaste essa necessidade de depósito, ou que afaste e que peça a citação de apenas um dos supostos credores, está equivocada. Então, letra da lei, novamente, a questão resposta alternativa C. Na 55, ação monitória. É interessante que já, normalmente, não acontece isso, de cair no mesmo exame da ordem, da parte de processo, duas ações de procedimento especial. Mas aqui cair a consignação e logo em seguida a monitória. O que é a monitória? Uma ação para transformar rapidamente um documento que não tem força executiva, ou que teve, mas perdeu, para devolver essa força executiva. Nesse caso específico, expedido o mandato monitório, o réu tem diversas situações possíveis. A mais óbvia, ele pode pagar. Ele pode cumprir a obrigação, pagar, entregar, fazer o que for necessário para a obrigação. Nesse caso, a lei, inclusive, o exime, o isenta de custos processuais. É um estímulo, é uma espécie de sanção premial. Ele pode ficar revel e aí perde, e vira título executivo, ou ele pode defender-se. E sucede que a defesa, acontece que a defesa, na ação monitória, recebe o nome de embargos monitórios. Mas é a defesa. A palavra é equívoca, ela tem muitas... Embargos podem ser recursos com embargos de declaração, podem ser ação com embargos à execução. Mas embargos monitórios têm natureza de defesa, natureza de contestação. E é por isso que é recebida nos próprios autos. E é por isso que não tem necessidade de calção. Se recebida fora dos autos, não seria o caso. É contestação dentro do processo. Exigir calção, exigir garantia para se defender, violaria o princípio da ampla defesa. Então, nesse caso específico, novamente, texto legal expresso. Novamente, letra da lei. A resposta somente pode ser a alternativa de receber dos próprios autos e sem necessidade de garantir o juiz. Na questão 56, o tema são os honorários sucumbenciais e a sentença omissa. Basicamente, o cidadão ganhou a causa e, como tal, o advogado dele, vencedor, tem direito aos honorários sucumbenciais. Ou seja, os honorários que o vencido paga ao advogado vencedor. Ocorre que, na sentença, o juiz não fez a condenação. Não condenou em honorários. Não condenou em honorários e transitou em julgado. E esse dado é importante. Ora, os honorários são um pedido implícito. Mesmo que ele não estivesse na petição inicial, os honorários consideram-se pedidos implícicos. E o juiz tem que examinar. Está no artigo 322 do processo civil. Só que o juiz deixou de examinar e houve o transcurso, houve o trânsito em julgado. Se houve o trânsito em julgado, gente, a faixa alternativa A, que fala na interposição de embargos. É verdade que a decisão foi omissa, não há dúvida nenhuma. Mas era para ter embargado antes do trânsito em julgado. Quando o trânsito em julgado, significa que já não cabe mais recurso. Você tem o parágrafo 6, artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que chama-se coisa julgada a decisão judicial de que já não cabe mais recurso. Então, afasta qualquer coisa do tipo recurso, embargo de declaração. Não dá. Não dá também para considerar perdido. Porque existe a ação recisória. Na realidade, o juiz julgou contra o expresso texto da lei. O texto da lei expresso é de que o juiz considere os honorários comerciais como pedidos implícitos, mesmo que tenham sido formulados, que não tenham sido formulados. E, ao deixar de fazer isso, o juiz descumpriu a lei. E, ao descumprir a lei, vai incidir uma das causas da ação recisória, a ação que existe para rescindir sentenças que contêm os vícios descritos no artigo 966. Portanto, a resposta correta era a alternativa B, B de bola. E, por fim, há também uma interessantíssima questão da arbitragem do poder de cautelação. Vejam, a arbitragem é um equivalente jurisdicional. Diferentemente do que acontecia antes da lei 9.307 de 96, o juiz, o árbitro, hoje, profere sentença. Antes disso, ele proferia laudo. O laudo precisava ser homologado pelo juiz. Então, essa sentença do árbitro é uma sentença que vale como título executivo judicial, inclusive. Mas, e esse é o detalhe importante, o árbitro não tem poder de executar. E nem tem o poder de acautelar, de garantir os bens. Ora, no contrato que envolvia as partes descritas na questão, havia a previsão do juiz arbitral. E a parte entra com a tutela antecedente, porque ela precisa, e entra em juízo, ela tem que fazer isso, e, em seguida, ela pede a implementação do juiz arbitral. Não há nada de mais nisso. Não significa renúncia ao juiz arbitral quando eu peço a tutela antecedente. Tutela cautelar antecedente, tutela antecipada antecedente, não importa, não significa renúncia à arbitragem. Melhor dizendo. Eu estou simplesmente indo à jurisdição para pedir aquilo que eu não posso pedir na arbitragem, que é a tutela de urgência. Pois, muito bem. Ao fazer isso, e obtida a tutela, no caso, cautelar, ela passa a ter um prazo de 30 dias para a propositura da ação principal. Só isso. E é por isso que a resposta indicada, também, mais ou menos, letra da lei, é a alternativa que você vai encontrar. Deixa eu ver daqui. Afasta todas elas, fica a alternativa B de bola. É a única em que o autor requer a tutela jurisdicional cautelar, dando origem a uma ação cautelar, na qual ele terá 30 dias para pedir a implementação do juiz arbitral. De fato, foi uma prova, foram questões um pouco mais pesadas do que as últimas que nós vimos. Sobretudo, porque trouxe pouco de processo de conhecimento e trouxe mais de execução e de procedimentos especiais. Mas é uma prova que estava toda na letra da lei. Eu desejo sorte a todos que fizeram e agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigado. Obrigado.